Sauda e beija com a paz Ô glória Vamos agora ver Sua velhinha Ativar uma criança Ô glória Ô glória Galera Um amor tão grande Grande, grande Um amor tão largo, largo, largo Um amor profundo É o amor do nosso Deus Um amor tão grande Grande, grande Um amor tão largo, largo Um amor tão largo, largo Um amor profundo É o amor do nosso Deus Ele é bravo O coração é o nosso Senhor Ele só é Ele que ama Nunca me quer Ele é bravo Oh, 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 oh La, 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 la Oh, 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 oh Alegria La, 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 la Oh, 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 oh La, 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 la Amor do nosso Deus Amor do nosso Deus É verdade, Senhor É verdade, Senhor Oh, 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 oh La, 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 la Oh, 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 oh La, 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 la Oh, 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 oh La, 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 la Amor do nosso Deus É verdade, que eu vou lá O coração é o nosso Deus É verdade, que eu vou lá E eu vou lá E eu vou lá E eu vou lá Nunca me quer Ele é bravo Oh, 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 oh Eu vou lá E eu vou lá E eu vou lá E eu vou lá E eu vou lá Agora eu vou lá E eu vou lá Nunca me quer Amor do nosso Deus Amor do nosso Deus Glória a Deus Senhor Deus do Cristo Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Eu agradeço a Deus Pela presença do meu esposo Que está ali atrás O convite foi feito O Espírito Santo